Gente, e o mundo gira, dá muitas voltas. Quem diria que um dia os brasileiros iriam ver o João Dória pedindo desculpa ao presidente Lula? Pois é, isso aconteceu. Fique comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar o pedido de desculpa do João Dória ao presidente Lula em um podcast. Mas antes, vamos ver o discurso do João Dória quando o Lula foi preso. Todo mundo lembra quando o Dória falou que os brasileiros de bem estavam de alma lavada com a prisão do presidente Lula. Dá uma olhadinha no discurso do Dória. Nós estamos todos de alma lavada. A decisão da justiça brasileira de condenar a prisão Luiz Inácio Lula da Silva lava a alma dos bons brasileiros. Lava a alma daquelas pessoas que sabem o valor da justiça e sabem também das mentiras que Luiz Inácio Lula da Silva colocou, pregou, administrou e propagou pelo Brasil ao longo desses 15 anos. Além desse discurso, também teve uma apimentada. Teve uma tentativa de transferir o Lula para a penitenciária de Trembembé. E no tweet, na época, o João Dória respondeu à presidente do PT, a Gleice Mirroclam, falando de que, para ela ficar tranquila, que o companheiro dela seria tratado lá em Trembembé como qualquer outro prisioneiro. E se desejar, seria fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Trabalhar. Era o João Dória debochando da prisão do presidente Lula. Agora, dá uma olhada no pedido de desculpa do João Dória ao Lula em um podcast. Ato de sorteio oferecido uma vaga no presídio de Trembembé a ele quando ele foi preso. O senhor se arrepende dessa declaração, governador? Que foi uma declaração imprópria e eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso, Rafael. Aliás, eu não tenho problema em reconhecer as minhas falhas, os meus erros. Ao contrário, eu entendo que isso me ajuda a ser uma pessoa melhor e mais respeitada também. Eu sei pedir desculpas, eu sei reconhecer quando erro e foi uma declaração imprópria. Não era, não foi a declaração adequada, dada a circunstância e não poderia jamais confrontar a justiça. A justiça determinou que ele mantivesse, fosse mantido dentro do sistema prisional. Mas aquela frase foi uma frase imprópria, inadequada e pela qual eu me desculpo, inclusive. E não tenho, repito, nenhum problema de reconhecer isso. O tempo passou, mas de qualquer forma é sempre melhor você reconhecer, ainda que o fato tenha ficado no passado, do que manter uma posição equivocada. Eu não tenho compromisso com erro e nem com a equipe. Gente, o mundo gira e gira muito, porque o João Dória hoje é ex-prefeito da capital paulista, ex-governador do estado de São Paulo, sonhou em ser candidato a presidente da república, não decolou, desistiu e um ex-bolsonarista, porque todo mundo lembra de quando o Dória estava disputando o segundo turno com o Márcio França lá em São Paulo? Ele fez até camisetas com o bolso Dória. Mas o João Dória é um empresário muito inteligente e reconheceu que merecia pedir a desculpa ao Lula. E não é feio você pedir desculpa, assim também como não é feio você errar. Feio é quando você erra e insiste em permanecer no mesmo erro.